Oi, gente! Bem-vindo ao canal Lênis Solaris Oficial. Eu sou a Ilô Lênis Solaris e hoje a gente tá aqui no Barra Shopping. Vou mostrar pra vocês como é que é por dentro da árvore de metal do Barra Shopping, tá? Muita gente queria ver, não gosta de ver, não pode vir. Então, fica aí o vídeo pra vocês. Bom, mas hoje da fila andar, né? Porque eu tô tendo tempo na fila, né? É hoje dia 9 de novembro de 2024, né? E foi inaugurada aí, olha, a árvore de natal do Barra Shopping, que é o símbolo do início da chegada das festas de final de ano. Essas festas, tanto que a gente admira, né? Tanto que a gente tenta com o fraterno da... né? E aqui no Rio de Janeiro a gente tinha a árvore de natal da Lagoa, que era a nossa referência. Pô, na Lagoa, o Banco Bradesco não mais financiou o Barra Shopping, que tornou essa árvore linda aí pra vocês, conforme... aí... aí... aí, ó, cara, é bom postar, entendeu? E aí... é isso, gente, a má educação dos cariocas do Rio de Janeiro. Vai ter que nem carioca é, né? Então, é isso aí. Vamos olhar aí, bom, pra vocês sentirem o grande, sabe? Bom, segue aí a árvore de natal por dentro aí pra vocês verem. Vamos deixar o cidadão passar na frente, né? E vamos olhar aí pra vocês como é que é por dentro da árvore, tá bom? Ué, feliz natal, amor! Boa noite! Ó, um clima bom, agradável. Boa noite e feliz natal, feliz natal! Então, estamos dentro aqui da árvore de natal, né, gente? Dentro da árvore que foi inaugurada, pra vocês verem aí, ó. O tema é Floresta Encantada esse ano, né? Oi, Floresta Encantada, né? Boa noite! Vai lá, dá um! Se querem conhecer mais de fácil, o mais cunhão quer ir aqui, ó. Vou botar aqui pro pessoal ver. Fiquem à vontade, tá bom? Aqui direitinho. Muito obrigada por ter me mandado pra você, tá? Ok, dá. O alheio. Pessoal aqui, olha, mostrando aqui. Muito lindo aqui dentro. E é só vocês aí se inscreverem aí, olha, no meu Instagram aí. Eu vou aí no Salário Oficial e Salário de Young Turismo. Se inscrevam aí pra mais vídeos como este aí pra vocês, tá bom? Então, nós estamos aqui dentro da árvore de Natal. Hoje é dia 9 de novembro de 2024, pra vocês verem aqui a árvore de Natal, tá? Vou passar aqui. Feliz Natal, Feliz Natal. Pessoal aqui, todo mundo tá aqui tirando foto aqui, né? Vou parar aqui pra mostrar foto. Então, gente, a gente tá dentro aqui da árvore de Natal, tá? Mas pra você vir ver aqui, você tem que entrar no site. Qual é o site, amor, pra você ir pra poder visitar aqui dentro da árvore? Oi, o site vai entrar na árvore aqui. Eu só leio o QR Code. Ah, tá. É o QR Code aí que eu botei pra vocês, né? Tem que agendar, né? Pelo QR Code pra vocês também darem esse passeio aqui. É gratuito, tá? Se quiser trazer as crianças... Obrigada por mim, tá? É legal, né? É, pra vir as crianças aqui pra olhar, pra ver, né? Curtir. Muito legal, tá? Muito divertido, tá bom? Dá pra conhecer mais árvores de Natal aí pra vocês, né? Dá pra fazer um vídeo, tá vendo? Tem uma floresta encantada, tá? Esse Natal. Então, muitos vídeos, muito decorado, muito lindo. Aí pra vocês. Tá vendo? Ó. É uma coisa aqui, ó. Que lindo aqui. É. Olha pra mim. Olha pra mim. E aí, olha, gente. Pessoal tirando foto, né? Do filme de Elfos aqui. É um Natal mágico. Estou muito feliz por estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Né? E aí? Mais gente aqui, olha. Estou vindo aqui. Passar aqui por debaixo. Olha que lindo aqui, olha. É um corredor mágico, né, gente? Olha. É um jardim cantado mesmo. Tem um pouco, uns cogumelos aqui, uma iluminação. Entendeu? Aqui é o corredor da música, né? Pelo menos aqui. E aqui é o corredor da noite, né? Olha que lindo aqui. Então, a gente vai continuar andando. Então, aqui a gente tem o sol virando borboleta aqui, né? Os filtros do Instagram aqui também, presente dentro da água. Tem uma linda, olha como é que ela tá linda, tá chique. Feliz Natal, amor. Feliz Natal. Feliz Natal. Qual é o nome? Eliane. Feliz Natal. Feliz Natal. Quase é o Xará, hein, amor. Eliane, o Xará. O Xará. Feliz Natal pra vocês. Vem, amor. Aqui, ó. E daqui, ó. Mais aqui. Olha os filtros. Eu também quero filtro. Vamos lá. Pessoal, se diverso daqui, o filtro do Instagram. E olha, olha aqui. Olha, olha. Pessoal, aqui ó, eu vou ter um vídeo-map aqui, ó. Sempre em Natal. Mais aqui pra vocês. Já estamos saindo daqui, daqui, olha. Bom, gente, a gente tá chegando aqui no final, né? Daqui da Terra Encantada aqui, do Papai Noel. É, pessoal, ali, olha aqui. E aí, ó, tá? É isso aí. Vamos chegando aqui. Aí foi a Terra Encantada. Aí entrou da árvore do Papai Noel, né? Tá aqui pra vocês, ó. Papai Noel tá olhando a gente aqui, ó. Ele tá vendo que você se comporta. Você não gosta de ser incomodado. Papai Noel. Ó, Papai Noel. Seu Noel, a gente não ia preocupar você. Ele tá muito gostado já. É. E aí, vamos falar com seus doentes. Seus doentes. Doentes. Tem alguém em casa? Ah, quem? Ai, quem? Vocês doentes, olha. Tem um montão de gente queiram fazer vários pedidos de Natal. Anota aí. Eu acho que eles querem um celular, uma boneca, um carro, um computador, um DJ, um Playstation. Um Macbook. Não esquece. Quanto? Ai, eu acho que a sua conta tá muito rápido, né? Mas, seu Noel. É, aí, ó. Papai Noel aqui, ó. Não esquece todos os presentes realizados, tá bom? Ó, um beijo. Tchau, tchau. É uma ótima. Por aqui, gente. Vamos lá. Bora. É, Noel. É. O melhor presente é ver vocês aqui com a gente. Tchau, 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 tchau. Feliz Natal. Até a próxima. Claro. É isso, gente. Chegamos aqui no final. Gente, chegamos aqui no final da árvore aqui do Papai Noel, né? É, não se esqueça de se inscrever aí no meu canal aqui. Deixe seu sininho, deixe seu like. Diz aí o que você achou do vídeo, tá bom? Feliz detalhe pra vocês. Ah, se inscreve lá no meu Instagram. Me sigam lá. Arroba Elaine Solaris Oficial, UFC. E no meu Instagram, no meu... É a minha empresa de turismo, né? Solaris Young Turismo. Conto com vocês pra mais vídeos como esse, tá bom? Feliz Natal. Até o próximo vídeo.